Olá família, bem-vindos a mais um vídeo E antes de começar esse vídeo, eu peço a você que já se inscreva no canal Ative o sininho, deixe seu like e o seu comentário Pois ajuda bastante na divulgação do canal E se puder, compartilhe o canal com os seus amigos Lembrando, domingo às 16 horas vai ter live aqui especial de 100 mil inscritos Então eu conto com a presença de vocês, galera Então vamos lá para essa história que está muito legal Aqui vive uma típica família de cobras, isso mesmo O papai e a mamãe Eles são cobras do deserto, mas estão habitando na floresta Pois no deserto estava muito perigoso para eles criarem o seu novo filhotinho Que acabou de nascer, o Peter O Peter é uma cobrinha bem inteligente e muito esperta Ela acabou de nascer, mas já está aprendendo várias coisas com seu pai O seu pai e a sua mãe gostam muito dele Pois ele é o primeiro filhote dos dois Hoje é um dia muito especial para o Peter Pois o seu papai irá levá-lo para caçar E isso deixou o pequeno Peter muito feliz Pois tudo que ele mais quer é ser igual ao seu pai Filho, você está pronto? Hoje é o seu grande dia, meu querido Você irá aprender a caçar com o papai aqui Sua mamãe ficará aqui tomando conta do nosso território Pois como você vê, aqui embaixo logo é o pântano E ali o pântano é o território das titanoboas A cobra dos pântanos Então, eu não quero invadir o território dela Nem quero que ela invada o nosso território Ok? Isso é uma das primeiras lições que você tem que aprender Tudo bem, papai Tudo bem Eu não vou não para o pântano não Vou ficar por aqui mesmo Vamos caçar Eu quero aprender logo a caçar com o senhor, papai Tudo bem, meu querido Era só isso que eu queria falar antes de ir para a caçada Nós não vamos caçar no pântano Nós vamos caçar para o outro lado aqui das montanhas Sua mãe irá ficar aqui Querida, se cuida Nós voltaremos no finalzinho da tarde Tudo bem, querido Tudo bem Pode ir, vá com Deus Se cuide Vamos, meu filho Venha, me siga Olha Um dilofossauro Nossa primeira caçada de hoje Isso Vai, parceira Pega ele Cuidado Isso Nossa Vamos, filho Desça isso daí para a sua mãe Nós vamos ter muito mais pela frente Tem muitas criaturas ali na frente, filho Você vai aprender tudinho comigo Vamos Na verdade, filho Vá na frente Eu quero que você vá na frente e me mostre o que você já aprendeu Tudo bem, papai Eu vou na frente Olha Vamos pegar esses aqui, papai Nossa Ele já está bastante ferido Ai Ai não Papai Me ajude Papai, me ajude Socorro Isso Olha, papai Ai, socorro Isso Nossa, papai Isso daí eu não consigo não Mas hoje de cá eu consegui Ei Sai daí Sai daí, seu ultrapitor Você quer roubar a nossa carcaça? Tome aqui, ó Haha Isso, papai Olha, eu estou aprendendo Vamos Tem os tracks aqui Hum Estão uma delícia Eu acho que nós não vamos precisar levar para a mamãe não, né, papai Ela já comeu o dilofossauro E eu acho que não deve estar com fome Vamos por aqui Está chovendo Eu não gosto muito de caçar na chuva não, papai Mas fazer o que? Olha Tem um parasauro correndo ali Nossa, quanta carcaça Eu acho que foi aquele ultrapitor Que estava caçando Aqui, papai Pega ele Pega ele aqui, papai Vai, 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 vai Para cima dele Ai, não Ele é bem rápido Eu não consigo correr assim tão rápido, papai Eu acho Vamos caçar um pouquinho E já já voltamos para casa E então, no final da tarde O papai cobra deserto E o seu pequeno filho Peter Voltaram para casa Pois já tinha realizado As primeiras caçadas Do seu filho Ele estava muito orgulhoso E contente com isso Querida Chegamos O Peter se saiu muito bem Ele conseguiu caçar várias criaturas, querida Estou muito orgulhoso do meu filho Nossa, querido Fico muito orgulhosa também do meu filho Isso, isso, isso aí, filhão Você vai ser igual ao seu papai É tudo o que eu mais quero, mamãe Papai Agora que já caçamos Eu posso ir até ele no lago beber um pouco de água E já volto Não irei demorar Pode ser? Pode sim, filho Só não se aproximem do pântano, ok? Igual havia dito É a nossa primeira regra Não podemos nos aproximar das titanobuas Tudo bem, papai Eu não vou me... Tudo bem, papai Eu prometo que eu não vou até... Até o território das titanobuas Eu prometo Eu vou aí, papai Não demora Eu vou aí, não demora Viu? Eu só vou beber um pouquinho de água Bem na beiradinha ali Ei, 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 ei Ai, ai, ai Nossa Eu caí Ah, mas dá pra voltar Eu dou a volta ali naquelas árvores E vou pra onde tá meu papai Eu só quero... Ah, na verdade Eu queria ir até o pântano Eu sempre quis conhecer Meu papai me leva até o outro lago lá Por isso que eu vim até esse Porque aqui Aqui tem mais criaturas mais legais Eu só não posso Bater de frente com nenhuma titanoboa Porque as titanoboas São bem perigosas Na verdade Nós somos mais fortes Do que as titanoboas Só que Era nossa rival E meu papai Fez um acordo com elas Então Eu não posso ficar aqui no lago Vou beber um pouquinho de água E vou sair Só que vou ter que dar a volta Nossa Tem um tiranossauro ali na frente Ah, mas ele não vai me pegar não Porque Eu escalo as pedras ali E pronto Prontinho Hum Nossa Que aguinha gostosa Do pântano Hum Agora eu sei Porque as titanoboas Adoram ficar aqui Ai Piranhas Saia É muito legal ficar aqui nessa água É bem refrescante Apesar que eu sou do deserto Mas Eu já me adaptei por aqui Nossa Tem um varil nix ali É melhor ir por cá Que eu não quero arrumar confusão Em territórios inimigos Não quero mesmo Daqui mesmo Eu irei voltar Vou por aqui Nossa Tem umas Ai Socorro Ah, peguei Peguei o varionix na cauda Haha Peguei o meu lanchinho Que legal Agora Sai daí o varionix Toma aqui Tome Peguei de novo Toma Ele diminui quando eu pego Vou pegar esse sapinho Peguei Vem aqui sapinho Ai, calma Paracetário Eu não posso atacar o paracetário não O paracetário é muito grande Eita Nem um tiranossauro Eu vou ir Nessa direção aqui Vou ficar um pouquinho aqui no lago E já vou voltar Porque senão meu papai vai me dar Uma baita bronca E eu não quero receber a bronca do meu papai Que isso? Ai, saco sucos Socorro Toma 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 Consegui Hum Eu vim pra me divertir Mas estou é caçando Estou gostando muito dessa caçada Nossa Ai, vou voltar pra... Eita Aquela... Tem um titanoboo em perigo Eu preciso ajudá-la Vai, vai, vai Toma, 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 toma Opa Ainda bem que eu consegui te ajudar Ué, tudo bem? Muito obrigado por me ajudar Você é uma cobra muito gentil Apesar que você não era nem para estar aqui O que você está fazendo por aqui? Eu só vim beber um pouco de água E vi que você estava em perigo Mas já estou indo Tudo bem Muito obrigado por ter me ajudado Você é uma cobra do deserto Bem gentil Muito gentil Vem aqui mais vezes pra me ver Talvez nós podemos ser amigos Apesar que se meu papai souber Ele me mata Mas eu não estou nem aí Vem aqui amanhã E nós nos veremos novamente Nossa, sério que você quer ser minha amiga? Tudo bem Ou a gente pode... Não, tudo bem Já vou indo Amanhã eu retorno Eu... Eu gostei muito de você Você quer ser meu novo namoradinho? Você quer ser? Você também é muito linda Mas eu acho que nós não podemos ficar juntos Nós... Nós somos de espécies de um pouco diferentes Eu sou do deserto Você é do pântano Nós não temos nada a ver E outra Meu papai falou que não era nem para me aproximar do pântano Se ele souber que eu estou namorando com uma titana boa Hum... Ele vai ficar muito decepcionado E não vai dar nada que preste pra mim Vamos ficar se vendo De vez em quando eu e você só Eles não precisam saber Nós vamos ficar aqui escondidos todos os dias Tudo bem Já que é assim, tudo bem E então As duas cobras A titanoboa E o pit A cobra do deserto Eles continuaram se encontrando Todos os dias Passaram vários dias E eles foram crescendo Até que chegaram Na adolescência E resolveram Contar para os seus pais Que estão namorando Um com o outro Mas será que eles vão aceitar Pois eles são De espécies Totalmente diferentes E rivais por cima Será que esse amor proibido Vai dar certo? Titano boa Está na hora De a gente contar Para os nossos pais O que você acha? Eu não queria Mas eu acho que já está na hora Tem muito tempo Que a gente está namorando Está ficando juntos Todos os dias Meu pai já vai desconfiar E vai descobrir Então eu acho melhor Nós contarmos para ele O que você acha? É, eu não acho uma boa ideia O seu pai não gosta Da titano boa De jeito nenhum E nem a titano boa Gosta do seu pai Meu pai principalmente Eles irão ficar louco Porque eles podem acabar Meu pai pode acabar Até te matando Isso não pode acontecer Jamais eu vou permitir Que isso aconteça contigo Eu sei disso, Pig Mas nós precisamos contar Nós não podemos ficar escondidos Por muito tempo Aliás, nós já estamos Chegando na fase adulta E se eles não deixarem Nós vamos embora daqui O que você acha? Nós vamos fugir daqui E vamos para o lugar Onde as cobras Não tem diferença Onde todos podem ficar juntos Então família Será que os dois Vão conseguir ficar juntos Ou será que eles serão Separados Pelos seus pais O que você acha? Vocês querem que eles Fujam e fiquem juntos? Se sim Comentem Hashtag Fuja titano boa Ok? Então se inscreva no canal Para você não perder Os próximos episódios Então deixe seu like O seu comentário Falou Até as próximas E fui Tchau 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 Tchau